Você está ouvindo? 39 graus parado aqui Começaram a chamar Já tem 1 hora e 20 minutos Acho que agora vai a nossa vez Ou seja, já era pra mim estar do lado de lá, né? Se não tivesse acontecido que ia entrar ele com a polícia Já estaria tranquilamente lá em casa Não, lá em casa não, é lá entregando Mas... Vamos ver aí, caralho Eu estou com fome já Comer um bife duro ali dentro Acho que o cara aqui vai querer o... O ticket O marinheiro olhou pra mim lá com a câmera na cabeça e falou Ei! Ei! Stop! Não possibili! Não possibili! Eita! E o que? Câmera! Não possibili! Ele falou assim... Tá bom então Já que não é possibili Não vamos fazer, né? Já estamos aí dentro já Agora vamos lá bater o rango E é nóis Já já a nóis está do lado de lá Bora! 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 Bora que aqui dentro nós estamos cozinhando aqui Pelo amor de Deus Além de ficar respirando fumaça Fumaça Vamos lá! Vamos lá! Estamos em casa Agora estamos do lado certo, né? Agora nós estamos do lado do bom Home sweet home! Oh yeah! Home sweet home! Saiba que aí É doido e fumaça Vamos lá! Vamos lá! Daí eu estou aqui! Amai. Não, travar na subida aí é pedreira, hein? Eu tô com as caixas lá atrás. Quando o cara abriu lá na França pra olhar lá, eu vi que eu tô com as caixas lá atrás. Ah, não tá amarrada nem nada, né? Caixa uns pallet grande de madeira, né? Não sei o que que tem dentro, mas... Deu um tranque ali, ele... Pô, ele vai escorar lá na porta, né? Tamo na faixa errada. Ah, queria ter pegado a faixa do lado de lá. Pegado a dois. Ah, não, que dá também, né? Ou não? Ah, dá de boa. Tranquilo aí, saindo tudo. Esse aqui tava me xingando ali, né? Que eu tava na faixa errada. Aí tava enchendo o saco, ó. Aí, não tem nem força pra subir essa merda aí. Aí, bosta. Aí, eu ia fazer o outro diminuir a velocidade dela ainda. Tava aqui do meu lado, mandando eu tomar no cu. Na verdade, ela querendo passar o outro ainda. Aí, eu tava... E aí, eu ia gravar... Então... Três e meia, tô com doze horas, né? Doze horas, eu tenho três horas pra ir lá, descarregar e voltar. Hora dirigida total, não dirigi nada, né? Nem três horas de direção. Minha nota ali, tava escrito ali, acho que tô com vinte e vinte e uma tonelada, parece. Vinte e vinte e uma tonelada. Só de carga, né? Vinte e vinte e vinte e vinte e vinte. Prima, frio! Vinte e vinte e vinte e vinte. Eu vim num gás tão violento, mas tão violento. De lá pra cá, desengatei, tranquilo, cem por cento. Trabalho, pelo menos a parte do trabalho foi concluída com sucesso. Essa parte de voltar pra casa... Ah, moleque! Landrezé da porra! A vovó dona rainha, ela tem que arrumar um jeito de fazer uns rodiz nesse carro aqui, bicho. Que tá complicado esse negócio. E eu não tenho muito tempo. Três e meia da manhã, quatro e meia, ou melhor, três e meia, três e meia, três e meia, doze horas. Quatro e meia, treze horas. Eu tenho mais... Até as seis e meia, né, no caso, né? Pra dar as quinze. Quatro e meia, cinco e meia. Seis e meia, até seis e meia. Já são cinco e dez. Vou andar da carruagem aí. E eu acho que a pizza vai esfriar e o defunto vai feder, hein? Não vamos chegar pro funeral, não. Que bosta. Que merda. E tá quente, viu? Olha lá, ó. Tá aquele calor, assim, você fala assim, caramba, que calorzinho top, mano. Calorzinho, bicho próprio. Tá um trem, sei lá, não é, fala afo, não, afo, não é afo, não é afo, é úmido. Úmido. Tipo um trem esquisito, sai lá fora, assim, parece que o trem tá na pele, assim. Ah, horrível, horrível, horrível. É igual misto de égua, ruim demais da conta. Tá quente, viu? Quente, 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 quente. Vamos ver quem é que nós vamos chegar lá no pátio, pra encerrar essa novela de hoje. Novela pra macho, um oferecimento. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver como é que tá esse negócio. Cafézinho da... Fiz ele três da manhã. Tá bom, viu? Ai. Já o misto de égua é ruim demais da conta. Parece um misto de égua feito 14 horas atrás. Não é que tá ruim. Nossa. Tá horrível. Fragiola até escurou a cabeça pra trás, ó. Tá se tá, me fudido. Bora lá. Vamos usar a lei da tração. Vai andar a tráfico. Anda, trânsito. Anda, 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 anda. Devagarzinho, mas anda. Né, Fragiola? Vamos lá. Cinco e dez. Se eu lembrar de encerrar o vídeo lá no pátio, a gente... Eu vou mostrar que hora que eu vou acabar, né? Se eu lembrar, né? Se eu lembrar. Eu fiz um desvio aqui agora, aqui, porque a bagunça tá daqui pra trás. Aqui tem uma obra aqui, ó. Aí daqui pra trás aqui tá tudo parado. E eu já peguei... Onde tá... Desbloqueado, né? Malandrão. Vocês viram? Eu passei por baixo lá, onde tem um shopping set. Dentro, dentro das casas... Até... Sair aqui, né? Evitei o trânsito ali atrás. Ou seja, a muvuca ali da... Da ponte, eu evitei ela, né? Em vez de perder ali uns 40 minutos ali, perdi... Dez. Por aí. É bravo, viu? Ainda mais com a... Com a experiência dessa daqui, ó. Você tá de recebinha aqui? Você fica meio cismado, né? Porque de vez em quando vai ser... Ah, quebrou o horário aí uns 10 minutinhos. Tá bom. Foda-se, né? Ah, quebrou o horário aí uns 20 minutinhos. Tá bom. Foda-se, né? Pô, Anion. Ainda bem que eu tava com o cartão... No último mês aí, eu tava com o cartão limpo, né? Ou seja, eu fiquei três semanas na Itália. Aquela coisa toda. Então, assim... E antes eu fiz alguns trabalhinhos aqui e ali, né? Não fiz nada de puxado, né? Igual um dia como hoje é puxado. O trabalho foi simples, mas o dia é puxado, né? Então... Ó, tô correndo contra o tempo. Vou fechar o dia aqui com 15 horas de trabalho, né? 15 horas, né? Nem 8, nem 7, nem 6. São 15, né? 15 horas de trabalho, que é o máximo que podemos fazer. Mas se numa sentada dessa aqui, com um policial ali... Ele encontra aí 20 minutos aqui, 10 minutos aqui, 15 minutos ali... Ah... Aí vai sem vaselina. Ele vai perguntar, você quer com terra ou quer com areia? Ou com brita? Como é que você vai querer o negócio? Aí você fala... Ui! Caralho! Vai doer? Só um pouquinho no começo. Depois passa. Você tá doido. É importante, né? Respeitar os horários, as leis, tudo aí, né? Porque... Como eu falei, né? Não é brincadeira dessa aí... Pro cara arrancar, sei ali, mil e mil e tanto ali... É daqui pra ali, né? É bom sempre andar... Certo! Pra não ter dor de cabeça. Dezessete horas e cinquenta e nove minutos. Uhul! Me segura que eu tô chegando. Já vamos direto pro bar... Já vamos direto pro bar... Encher a cara de cachaça! É sexta-feira! Com máscara e tudo, que os bares não tão podendo entrar mais agora antigamente... Graças a Deus deu tempo, né? Ah, da viagem toda gastei... Um quarto de tanque... Um quarto de tanque... Mais de um quarto, um pouquinho, né? E... Dois por cento de AdBlue... Você já enchia o tanque aqui, né? De manhã... Agorinha eu vou fazer o... A conta dos quilômetros e tudo, né? Botar tudo na ponta da caneta... E vamos averiguar se valeu a pena... Ou não. Se valeu a pena... A gente pode continuar. Se não valeu a pena... Muito obrigado pela oportunidade. Vamos procurar outra coisa. E aí, mais um Scaniazinho que o cara paga aí... Dois, três mil conto nele, ó. Esse ainda é cabina top-line ainda. Vai levar lá pro Porto, lá pra... Mandar pra... Pra África. Congo, Zimbabue... Ou sei lá onde que esse cara é. Lá que essa... Essa tranheira que ele pega... Ele manda... Não é que manda pra um país só, né? Ele manda pra um monte de lugar lá, né? Lá vai com o carro em cima da quinta roda. É doido, né? Bater uma água aqui pra tirar os pênis longos. Porque tá cheio de pênis longos aí na... Ai... Vamos tirar... Cartão logo pra não... O que você quer? O 143 V8. Sim, onde você está? Olha! Aqui você está. O meu dê pra você. O que? O que? O que? Ah, meu Deus! Vamos tirar... Ah, de cá eu não vou bater água não, porque eu... Lá no Porto lá eu limpei, né? O cara fica pegando meu pé aqui e falando que é o único caminhão que tem no pátio do David aqui que nunca tá sujo. Eu tô sempre lavando. Eu saio nele, volto e lavo. Saio, volto e lavo. Vamos lá, vamos lá. Tirar os mosquitos, os penis longos, o para-brisa. Eu gosto de ficar andando não é para penis longos não. Até a próxima. Pronto! Pronto, 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 pronto! Tudo limpinho, arrumado. Tudo bonitinho. Vou tirar meu carro, colocar ele. E agora a gente pode falar que o dia é encerrado com sucesso. Vou tirar meu carro. Curtiu já sabe né galera? Aquele like para fortalecer a amizade. Depois a gente vai mandando aí os updates se vai rolar ou não. É nóis! Vamos arrumar aqui o meu par de dinheiro. Como vocês bem sabem a cabina só fica arrumada quando eu não estou aqui dentro. Porque quando eu estou... Que zona que é? Vamos arrumar tudo e... Vambora! Vamo! 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 Vamo!